Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal mais uma vez. Espero que vocês estejam bem, beleza? Hoje eu pensei em comentar um assunto que eu não vejo muito na internet, mas é o quanto o seu fracasso dá dinheiro pra alguém. Eu acho muito foda, tá ligado? Toda vez que eu vejo uma campanha ou eu vejo um jogo, algo que ele conta com o seu fracasso. E eu vou começar contando logo ontem, assim, que eu fui comprar um suco misturado, um shake, fui comprar pro Kaique, pra mim, inclusive. E faz sempre que eu tava de olho nesse suco e eu não tinha coragem de comprar. Eu falei, mano, bagulho de 13 conto, velho. Você tá ligado que hoje em dia no país você dá 13 conto é uma refeição, né, Kaique? Aí eu peguei e falei, puta, 13 conto é foda. Mas andei pra um lado e pro outro e falei, mano, eu vou comprar, né? Eu vou experimentar o barato também, né? E aí o cara falou, ó, vem com as bolas explosivas, as bolinhas explosivas, não sei o quê. Você pode misturar hibisco com não sei o quê. Realmente é gostoso o suco. E aí eu comprei o suco, só que do lado do suco, vamos ao que interessa. Tinha um jogo, né, uma roda, assim, iluminada. E o cara falou, ó, você tem direito a jogar uma vez. Eu falei, mano, eu não gosto de jogo, tá ligado? Não jogo dominó, não jogo baralho, não jogo sinuca, não gosto de ver futebol, não gosto de ver vôlei de praia, não gosto de ver porra nenhuma de futebol, de nada. E também não gosto de jogo. Aí o cara falou, não, mas você tem direito a um jogo, é só apertar aí. Eu falei, não, mano, mas eu não gosto, mano, de jogo e tal. Não, mas aperta aí, você pode ganhar 15% de desconto, 20% de desconto. Pode ganhar mais um suco de graça, pode ganhar uma passagem de avião, sei lá. Eu falei, puta que pariu. Tá bom, vai. Aí apertei o barato, tá ligado? Aí o cara falou, não, tem que apertar forte. Aí eu falei, eu lá com o copo de suco na mão, falei, tá bom. Apertei o barato forte. Aí o bagulho começou a rodar, aquela roleta. Aí vem aquela sensação que o Silvio Santos pegou a gente a vida toda, vocês estão ligados, né? O Silvio Santos fez a mãe da gente comprar a baú da Felicidade, fez a gente comprar a carne, né? As Casas Bahia meteu carne no nosso rabo, tudo nesse negócio do jogo aí. Mas principalmente, até os programas infantis do SBT, quando você ia assistir, tinha lá o jogo, né? A criança disse, quer ganhar 500 reais? A criança, quer? A criança de 5 anos, velho. Eu me senti daquele jeito, falei, nossa, eu tô de volta aqui no Bom Dia de Companhia, mano. Tá ligado? Nossa, eles vão apostar aqui. Eu só queria ver um desenho, mano. Só queria ver um desenho e tô vendo as crianças jogando e arriscando dinheiro e já ativando o interesse de uma criança que queria ter 2 reais pra comprar um doce, já ativando o interesse dela em 500 reais, né? Bom, mas fora tudo espião da casa própria, tudo esse jogo de palavras, né? Que todos nós passamos aí vendo a vida toda, mesmo que a gente não jogue, mesmo que eu nunca tenha jogado isso, mas é claro que você conhece alguém que jogou. E eu comecei a jogar depois Telecena com meu pai, também que meu pai começou a comprar Telecena. Bom, mas vamos voltar pro negócio da roda. Só não vai ficar confuso o vídeo, certo? Como eu não tenho roteiro, nada, o bagulho vai desandando. Então, eu apertei o barato e o barato foi rodando, rodando, claro, que parou, não tente outra vez, né? Boa sorte na próxima, tá ligado? E aí, o bagulho tocou uma sirene, velho, que ficou uma sirene insuportável. Eu não sei nem imitar a sirene, mano. E eu olhava pro cara, e o negócio vibrando e apertando a sirene, e eu falei pro cara, mano, que esse bagulho é da sirene aí? O cara, não, pera um pouquinho, e ficou... E aí, uma pessoa do shopping olhava, outra olhava, aquilo ali é um aviso de que você perdeu, velho, tá ligado? Eu fiquei constrangido com o copo na mão, falando, essa porra não vai parar, mano, tá ligado? É uma humilhação. Então, se eu tivesse ganhado, o que tinha acontecido, né? Eu lembro que uma vez, um amigo meu foi trabalhar na Marabras, velho. E aí, ele tinha, no canto lá da Marabras, ele falou assim, ó, a gente tem esse negócio dos carrinhos. Eu falei, o que é isso? Você falou, ó, toda vez que um vendedor vende uma coisa nova, ele passa o carrinho mais pra frente. E aí, tem que tocar um sino, tá ligado? E no final do dia, o cara que tiver o carrinho mais pra frente, ganha horas de folga. Aí eu falei, mano, não é possível, velho. Até pra vendedor tem jogo. E não é nem jogo de salário, de benfeitoria, não. É o jogo do cara poder sair fora do inferno, que é, sabe assim, eles vendem uma benfeitoria numa coisa que já é ruim. Então, o emprego é ruim e o cara te libera antes. E ele faz você lutar pra vender mais, pra sair antes. É que nem aquelas filas do Play Center, lembra que tinha? Que você comprava o carnê especial e aí passava na frente de todo mundo. Tá ligado? É a mesma coisa. Agora, o quanto que o fracasso gera dinheiro pra alguém, né, mano? O quanto que a nossa falta de estudo, a nossa falta de cultura, ela gera dinheiro pro outro. Se você for pensar bem, pela gente não saber mexer na parte financeira, a gente vai lá, tira um cartão de crédito e dá 250% de juros pro banco anualmente, né? Tem cartão de crédito que chega a 300% anualmente. Por não saber fazer conta, a gente mete no rotativo. Por ganhar pouco e não saber equilibrar as contas ou também ser impossível equilibrar as contas, a gente mete no rotativo, né? Então, os bancos estão ficando bilionários, muito mais bilionários a cada semestre, que a contabilidade deles é feita por semestre, nem por ano, porque não dá pra fazer a contabilidade por ano, velho. Então, os caras, por semestre, estão fazendo aquelas contas que cada vez estão... Toda essa pobreza que a gente tá vivendo, os bancos estão ficando milionários. Por quê? Pelo fracasso da gente. Cada vez mais as pessoas assistem novela, porque a novela aposta no fracasso. É relação tumultuada, separação, irmão que trai irmão, e aí isso faz o quê? Você consumir. Quando você tá feliz no seu casamento, você consome menos, irmão. Você faz comida na sua casa, certo? Você vai lá e cozinha pro seu marido, seu marido cozinha pra você, ou o marido cozinha com outro marido, certo? Ou a esposa cozinha com a outra esposa, né? Então, todos nós, na relação de família, a gente consome menos quando tá em família, porque nós estamos felizes. Quando nós estamos infelizes, a gente consome mais, né? Você parou, o cara vai meter logo um carro, meter umas rodas loucas, e fala assim, vai ver, eu vou passar na frente dela e vou causar. A mina fala o quê? Eu vou pintar o cabelo e vou causar, vou fazer a maquiagem, vou meter uns cílios, né? Então, tem toda uma quebra de paradigma, porque se a novela servisse pra trazer felicidade, a gente consumia menos. E o que que tem no intervalo de um capítulo de uma novela pra outro? Comercial. Então, tome shampoo, tome carro, né? O fracasso do transporte urbano, né? O fracasso da nossa locomoção urbana, a humilhação que é você andar num ônibus superlotado, suado, apertado, faz o quê? A indústria automobilística disparar, né? Gera o quê? Mais pedágio, mais estradas, mais pontes. Então, o fracasso de algum setor, ele gera lucro em outro setor, né? Então, você veja que o fracasso na leitura, o fracasso na venda de livros, o fracasso na escola pública, né? Ele gera escolas particulares. Ele gera pessoas que não sabem fazer uma conta, não sabem fazer um planilho Excel, porque ela não lê um livro diferente, não sabe investir. A pessoa não sabe investir, então ela investe na poupança, faz aquela mesma coisa que todo mundo faz, põe o dinheiro num lugar mais seguro e que menos dá lucro na vida, que é a poupança. Então, toda rede de fracasso, ela tem um lucro. Até na morte. Até quando você morre, velho, tá ligado? Quando você vai atropelado, assassinado, aí começa a desencadear um monte de processos de dinheiro pra alguém. Então, você vai na funerária, compra caixão, aí tem um lugar que você tem que comprar, senão você vai ter que ser enterrado no cemitério de São Luís ali, né? Que os caras somem o seu osso, joga o osso pra misturar seu cadáver com o outro, que aí você vai visitar o cara, não é nem o cara, velho. Tá ligado? É a cabeça de um, o osso do outro. A penúltima vez que eu fui no cemitério de São Luís, o cara pegou um saco assim, falou, esse aqui. Eu falei, não, não é isso aqui. Não, mas não era. Ele era pequeno. Ah, não, então peraí, eu acho que tem alguma coisa errada. Então, os caras não sabem, velho, nem onde estão os corpos, né? Então, a gente tem que cambar, muitas vezes, pras coisas particulares. E o fracasso das coisas públicas torna as coisas particulares melhores. Mas se a coisa particular não resolver, você volta pro fracasso da coisa pública. Que nem é o SUS. Você tenta o convênio. Aí você vai no seu convênio. Tem um limite no convênio que você age, que o convênio cobre. Aí você volta pro SUS. E aí você tem que rezar, rezar pro SUS funcionar. Certo? Porque é lá que vai ter aquela operação que você precisa que o seu convênio não cobre. E aí você lembra que você tinha que protestar pelo SUS. Você tinha que lutar pro SUS ser melhor. A mesma coisa na segurança. Você mora num lugar particular. Você paga uma escola pro seu filho pra ter segurança num lugar particular. Só que quando ela falha, você vai na polícia. Aí você lembra que a polícia tinha que ser melhor remunerada. Aí você lembra que a polícia tinha que ter melhor estrutura. Aí quando você senta na delegacia, você fala Puta que pariu. Olha o lixo que tá isso aqui, velho. Olha ainda impressora matricial pra fazer BO. Tá ligado? Os polícias bebendo naquelas garrafas de água de dois litros que eles trazem de casa. Tá ligado? Então você olha e fala Puta, mano. Tinha que ter melhorado a estrutura da polícia. Tinha que ter investido na educação do policial pra ele não ser tão violento. Pra ele não tratar meu filho dessa forma quando ele é abordado na porta da escola. Então o fracasso da nossa empatia o fracasso da nossa força política faz uma cadeia de fracassos também e a gente acaba parando com um governo como esse. Mas eu acho que eu já viajei pra caramba, né rapa? Kaique, eu vou pedir pra você um copo de água minha boca tá seca, velho. Por favor. Eu tô falando e o bagulho tá eu tô quase morrendo aqui de boca seca. Isso aqui é pausa por remédio pelo fracasso da minha não saúde, tá ligado? Como eu não tenho saúde boa então é o fracasso aí quem vende indústria de remédio. Não é? É sempre bom pensar quando você for gravar ter um copo aí, né? Você pode, tipo, beber ela passa com a arma. É bom. É como você fala muito, né? É bom. E sozinho, né? Não tem intervalo com ninguém. Então, rapa, vamos agora pra parte pessoal do fracasso e como venderam também um pouquinho pra mim, né? O primeiro livro que eu tive na vida foi esse aqui, ó. Jacarezinho Egoísta, mano. Tá ligado? Da Clóris Arruda de Araújo, né? Ó como eu assinava aqui, ó. Reginaldo FS. Ó, que bonito. Tá ligado? Olha a letra desse cara. Tudo letra de forma. Vocês também escrevem letra de forma porque a letra é ruim e a minha sempre foi ruim pra caramba. Esse livro aqui chegou na escola, é uma coleção paradidática, né? Chegou na escola em 1985. Eu tinha 10 anos, né? Eu ia completar 10 anos. Eu devia ter 9 anos porque ele é pra criança até 9 anos. É uma coleção Chue, né? Que tem vários livros, né? É uma editora do Brasil e tal. Mas aqui fala as características do Jacarezinho Egoísta, de como que ele age de forma egoísta, né? Isso ensina pras crianças logo cedo. Aí, depois, eu tenho sempre esses dois livros atrás aqui, por isso que eu vou explicar eles. Porque como esse foi meu primeiro livro, ele trazia logo essa lição aqui, né? Do Jacarezinho Egoísta. Eu sempre guardo esse aqui também, ó. Papel de Poeta. Nos outros vídeos, vocês viram ali atrás, teve algumas pessoas que perguntaram por isso que eu resolvi falar. esse papel de poeta é uma antologia dos poetas da Casa de Cultura de Santo Amaro, né? Eu já falei desse livro num vlog lá atrás, há muito tempo, né? Ele foi patrocinado, tem um apoio aqui da Secretaria de Cultura Municipal, pá, pá, pá. Mas qual é a questão desse livro? Eu participava no núcleo de poetas da Casa de Cultura de Santo Amaro há muitos e muitos anos atrás. Esses três diplomas ali, que eu tenho ali do lado da datilografia é da Casa de Cultura. São cursos de poesia que eu fiz, né? E no final do curso, eles iam juntar todos pra fazer essa antologia que foi lançada ali na Unise, né? Na Universidade de Santo Amaro. Eu não tive dinheiro pra participar da antologia, né? E eu fui no lançamento dos caras e tal. Então aqui é um dos meus primeiros fracassos, assim, de não poder participar da antologia. E eu gosto de guardar, né? Esse livro, eu guardo com o maior carinho e tenho sempre ele ali na minha estante pra me lembrar que em algum momento eu já escrevi, eu fazia minhas poesias e não tive como lançar elas, né? Na época não tinha internet, não tinha como divulgar, né? Ou se tinha internet era só lá nos Estados Unidos, da NASA, ou controle de população, alguma coisa assim. Mas não era viável, né? E aí eu fui lá ver o lançamento dos meus amigos, todos que participavam do curso comigo, todos pagaram na época, eu acho que era 15 reais e eu não pude pagar. Então, eu não vejo nem como um fracasso, mas eu vejo como um livro que me lembra o valor que eu dou hoje de publicar meus livros, o valor que eu dou hoje de ter os leitores, né? De ter vocês aí do outro lado, acompanhando meu trabalho de alguma forma, porque nesse aqui eu não pude estar presente. Mesmo assim, eu fui no lançamento, ainda passei por baixo da catraca do fusão, eu cabia ainda por baixo, certo? Não caiba mais. Mas na época eu passei por baixo, fui lá ainda prestigiar os caras e com o dinheirinho que eu tinha, eu comprei esse exemplar aqui do papel de poeta. Tá bom, rapa? Eu acho que é isso. Por mais que eles nos vendam um fracasso, vamos lutar sempre pra ter um sucesso. Mas não esse sucesso também que eles querem. Esse sucesso enquadrado, esse sucesso mentiroso, de você estar passando na frente de alguém, de você estar ultrapassando o outro, de você estar usando as pessoas como escada. Mas um sucesso onde a sua vida vale a cada segundo. Um sucesso onde você possa ter mais tempo com seus familiares, seja qualquer tipo de família que você tenha, certo? E um sucesso que você passe mais tempo apreciando a vida e não só vendendo o seu suor de graça. É nóis!